Ele porque é saudade, da moça e dança de vida Às vezes não é vida, são hoje em bom dia E o mal é da madrugada, e ao dia cantar por ele Minha alivinha, e tal, e tal, e tal São três horas da manhã, correm as picas na mão Minha alivinha, e tal, e tal, e tal, e tal